Olá amigos tecedores, hoje vamos aprender a tirar medidas de amostras para saber quantas de pontos e carreiras. Mas antes disso vou passar uma dica para vocês. Aqui eu trabalho com dois tipos de lã. Essa é do coração vermelho que se chama soft touch, que é muito boa de se trabalhar. E essa do coração vermelho tem várias versões, mas a melhor é a soft touch. E a Vernat Satin, que também é muito boa e tem um brilho especial. Esses dois tipos de lã são muito bons para trabalhar da máquina grossa. Então como vamos dar procedimento ao nosso trabalho. Aqui eu tenho uma amostra de 30 pontos por 30 carreiras. Depois que eu fizer essa amostra vou deixar descansar por algumas horas. E vamos pôr no papel ou no seu caderno de suas receitas. Botamos assim, amostra em regulagem 7, linha ou lã fulana, medidas de 10 centímetros por 10 centímetros. E botamos carreiras e pontos. Vamos necessitar um auxílio de dois alfinetes. Uma fita métrica e um transportador que vai ajudar para contar os pontos. Assim, vamos dar início. Tomamos a nossa fita métrica. Na parte horizontal, tomamos o nosso alfinete, colocamos no princípio a nossa fita métrica. E como aqui não tem como eu tirar 10 centímetros, eu vou botar em 5, depois eu multiplico por 2. Bem, se vocês verem, o meu alfinete já está posto. Sim? Na minha horizontal. Que essa minha horizontal corresponderá aos meus pontos. E vou contar os pontos que tem entre esses dois alfinetes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Me deram nove pontos. Tomo o meu papel e vou nas minhas carreiras, minto, perdão, vou nos meus pontos, multiplico por dois, que foram nove. Vai me dar dezoito pontos. Sim? Retiro os meus alfinetes. Agora, vou fazer o mesmo procedimento, mas em vertical. Para mim, saber quanto tem nesses centímetros, para mim descobrir as carreiras. Retiro minha fita métrica e volto a contar meus pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Me deram doze pontos. Tomo o meu papel, multiplico por dois, que são minhas carreiras, que são vinte e quatro pontos. Ok? Então, já temos aqui o nosso papel. A amostra que foi feita em regulagem sete, da linha fulana. As medidas de dez centímetros são carreiras, são vinte e quatro pontos, são dezoito. Sim? Eu vou botar aí no nosso blog, como vocês vão trabalhar tirando as medidas. Sim? E não tem como errar. É um sistema muito fácil, que vamos usar a nossa calculadora. É um sistema que quase todos conhecem, que multiplicamos o centímetro pelos pontos ou pelas carreiras e sempre tiramos o último número. Ok? E espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado a tirar dúvidas de alguns. E muito obrigado por assistir o vídeo. E nos vemos no próximo, sim? Abraços. E aí Obrigado.